Você tá ouvindo o podcast enraizando o antirracismo nas favelas, desconstruindo narrativas sociais sobre racismo no Rio de Janeiro. Uma produção e um ato. Oi, meu nome é Cíntia Rachel Pereira Lima, conhecida também como Cíntia Rachel Esperança, sou comunicadora popular, cria do Pombal de Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro. Hoje eu apresento para vocês o episódio Educação Científica e Negritude, Mulheres Negras na Ciência. E eu já quero começar com uma provocação. Pode uma mulher negra ser cientista? Então me diz aí, quantas mulheres negras cientistas vocês conhecem? O tema educação científica ainda é muito distante dos assuntos que pairam pelos corredores das escolas brasileiras, principalmente no que diz respeito às meninas. Entre a ciência e o universo feminino, existe uma lacuna considerável. As jovens não são incentivadas a pensar na ciência ou a fazê-la. E isso acontece de maneira tão sistemática que parece algo intencional, quando na verdade é um problema estrutural. Inconsciente ou conscientemente, existem alguns espaços que são projetados para não ter a presença de mulheres. Quando pensamos, por exemplo, na matemática, a predominância de homens é incontestável. Quando se trata de algumas profissões, principalmente as que tangem as ciências humanas da saúde, percebemos uma mudança significativa nessa configuração. Lá podemos observar um número muito grande de mulheres. É possível considerar que até nas profissões acadêmicas existe um espaço destinado para elas. E isso tem se tornado cada vez mais uma regra. São raras as exceções que caminham na contramão desses fatos. Bióloga e educadora do Museu da Fida, na Fiocruz, Hilda da Silva Gomes, de 59 anos, que trabalha em uma instituição de referência internacional, é uma exceção que se opõe à regra. Dentro da instituição, ela e outras duas educadoras desenvolvem projetos voltados para a juventude periférica. O ProCultural, Programa de Iniciação à Produção Cultural do Museu da Vida e o Meninas Negras na Ciência, que visa a divulgação científica como estratégia de promoção da saúde, cidadania e empoderamento. O trabalho realizado pelas educadoras do Museu da Vida visa eliminar a lacuna estrutural existente entre a juventude negra e o acesso à ciência. Bom, no campo profissional, eu sou bióloga, educadora do Museu da Vida, e atuo junto com outras educadoras do museu, como a Carmen Evelyn e a Aline Pessoa, em dois projetos voltados para as juventudes periféricas, o ProCultural e o Meninas Negras na Ciência. Integro também os comitês Fiocruz pela Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência e o Comitê Proequidade de Gênero e de Raça. Eu estou na Fiocruz desde 2006. Pontuamos aqui que dificilmente essas meninas são ou serão estimuladas no espaço escolar. Porém, não cabe somente ao espaço educacional esse papel de estímulo e de orientação. O que acontece é que muitas vezes, nem no ambiente familiar, essas meninas e mulheres são motivadas e encorajadas a pensar em profissões voltadas para o fazer científico. Tainá Rodrigues, de 23 anos, estudante, moradora do Pavão Pavãozinho, na zona sul do Rio de Janeiro, revelou que seu interesse pela ciência veio com o advento dos estudos. Contou que, desde o ensino fundamental, se manteve interessada pela área da ciência. Entusiasmada, relatou a sua curiosidade em saber dos seres vivos, animais, florestas. Foi ainda na infância que o interesse pela biologia marinha despertou. Tainá disse que, mesmo tendo mudado de biologia para medicina, a ciência foi sua melhor descoberta. Desde criança já que eu via isso como algo curioso para mim, que eu poderia agregar alguma coisa, que eu poderia estar conhecendo sempre um ponto em que um outro ponto era desconhecido. Então, a partir do momento que eu conheci tal coisa, uma outra coisa estava ali à espera para ser conhecida. Eu acho que isso que é bom. Isso que intriga sobre a ciência, que apesar da gente conhecer tudo, a gente tem muito mais que conhecer ainda. Pertencente a uma geração diferente, mas com sonhos e desejos iguais, Hilda Gomes cresceu na roça, rodeada de árvores e animais. E relatou que seu interesse pela ciência também começou pela curiosidade. Primeiro de seguir uma fila de formigas, depois pela maravilha de experimentar diversas frutas das árvores, de observar o arco-íris e de sentir o cheiro da chuva na terra molhada. Foi um interesse próprio, mas não havia ainda um projeto consciente de seguir carreira numa área das ciências. Eu estudei em escolas particulares e públicas e, coincidentemente, a minha preferência era pelas aulas de ciências e português. A memória que eu tenho da minha experiência escolar era de que as meninas eram estimuladas da mesma forma que os meninos. As minhas primeiras referências inspiradoras foram duas professoras, a Ofélia, no nono ano do ensino fundamental, e a Sandra, no ensino médio. Foram elas que me fizeram lembrar do encantamento da menina que descobria a natureza em sua perfeição. Mas essa nem sempre é a realidade para a maioria das meninas que querem embarcar no campo da educação científica. Muitas delas não têm direito à infância. Quando paramos para fazer o recorte de raça, a situação fica ainda pior, o que nos faz questionar. As meninas negras podem fazer ciência? Existe espaço para mulheres negras nas ciências? É uma pergunta que faz a retórica ficar embargada. O racismo estrutural não permite as meninas negras a sonhar. Até quando elas sonham, são rapidamente lembradas que não podem permanecer no sonho. A realidade dessas meninas exige que elas não percam tempo com isso. E o lugar que deveria ser da ciência é ocupado pelas frustrações. Pressionadas a ter uma profissão e trazer renda para casa, geralmente elas são motivadas a cursar cursos rápidos que as preparem velozmente para o mercado de trabalho. Nesse cenário, as possibilidades de inserção das mulheres negras na educação científica, resultado de anos de acúmulo educacional, são reduzidas, reforçando a ideia de que mulheres não podem ocupar funções pensadas para homens. Então elas precisam, de alguma forma, ocupar as profissões atreladas ao que seria feminino, a mulher, professora, enfermeira, cuidadora de idosos e de crianças, empregadas domésticas. Recentemente, o G1 divulgou uma pesquisa realizada pela Open Box da Ciência, que aponta a predominância masculina no número de pesquisadores no Brasil. As mulheres pesquisadoras com doutorado no Brasil são de 31.394, pouco mais de 40% do total de doutores do país. Apesar das mulheres serem minoria, elas representam um número expressivo, principalmente quando levamos em consideração o contexto no qual o governo Jair Bolsonaro corta recursos de pesquisas científicas, não incentiva jovens a seguirem a educação e reproduz o machismo até com certo orgulho. Ainda segundo a matéria do G1, a Plataforma Lattes gerou dados que mostram a real disparidade entre homens e mulheres. Para quem não sabe o que é a Plataforma Lattes, ela é uma espécie de currículo vital e acadêmico no qual estudantes, pesquisadores em diversas áreas vão construindo a sua trajetória de feitos acadêmicos no espaço virtual. Nessa plataforma, cientistas ganham visibilidade compartilhando suas pesquisas individuais ou em grupos de estudos formados pelos professores universitários. Na totalidade dos dados informados na pesquisa, o Brasil tem 77,8 mil pesquisadores nas cinco maiores áreas de conhecimento a nível de doutorado. Destes, 60% são de homens e 40% de mulheres. Tendo em vista que as mulheres são 52% da população do Brasil e os homens, 48%, é evidente a desproporção da presença de mulheres na pesquisa. Por outro lado, enquanto os homens numericamente dominam as ciências exatas e engenharias, compondo respectivamente 69% e 74% das pessoas que possuem doutorado na área, nas ciências da saúde, as mulheres são maioria, chegando a quase 60%. Junto à falta de mulheres em algumas áreas e espaços da ciência, há também uma diferença salarial entre homens e mulheres que joga contra elas. Uma trabalhadora brasileira ganha, em média, 77% do que ganha um trabalhador brasileiro. E mesmo com uma porcentagem expressiva de mulheres ocupando cargos nos departamentos de saúde, elas ainda ganham menos que os homens nas mesmas funções. Esse fato se repete para mulheres em muitas outras funções e profissões, dentro e fora da ciência. O machismo estrutural determina espaços, renda e acesso. E, além disso, o racismo também opera. Logo, se uma profissional for negra, a inserção dela no mercado de trabalho vai ser ainda mais difícil. O filme Estrelas Além do Tempo apresenta a jornada da mulher negra em um espaço não pensado para ela. Pretendo ser uma engenheira da NASA, mas não posso fazer isso sem assistir aulas nesse colégio de brancos. E não posso mudar a cor da minha pele. Então, minha única escolha é ser a primeira. Em meio à Guerra Fria e em plena segregação racial nos Estados Unidos dos anos 60, três mulheres negras integraram a equipe responsável por levar o primeiro homem à lua. Elas tiveram que mostrar as duras penas que tinham domínio sobre seus ofícios. Tinham que provar o valor de suas credenciais acadêmicas de excelência o tempo todo. Quantas mulheres negras tiveram que passar pelo mesmo para conquistar o respeito merecido? Provavelmente muitas. Isso me lembra de uma frase dita pela Viola Davis em 2015 ao ganhar o prêmio Emmy Awards de Melhor Atriz. No discurso de recebimento do prêmio, ela declarou que a única coisa que separa a mulher de cor de qualquer coisa é a oportunidade. Mesmo que o número de mulheres na ciência seja menor do que o de homens, elas existem, principalmente as mulheres negras. Em 2020, sob a supervisão de Ilda Gomes, Joseli Maria Silva dos Santos criou o calendário de divulgação científica Cientistas Negras. Nele, temos nomes como Enedina Alves Marques, a primeira mulher negra se formar em Engenharia Civil no Brasil, Catemari Rosa, física e professora da Universidade Federal da Bahia, Nediria do Espírito Santo, matemática formada pela Universidade Federal Fluminense, Sônia Guimarães, física e professora do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e Joana Dark Félix de Souza, química, docente e pesquisadora da Escola Técnica Professor Carmelino Correia Júnior, em Franca, no interior de São Paulo. Giovana Barbosa da Cunha, de 19 anos, é estudante de Engenharia Química pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e acredita que com foco nos estudos ela pode alcançar lugares inimagináveis para uma mulher, e que pode, com essa conquista, ser uma referência para as outras meninas-mulheres, mostrando que elas também são capazes, que este também é o lugar delas. Eu fiquei um bom tempo sem ter aulas, né? Literalmente um ano inteiro perdido, e agora, no início de 2021, eu estou começando a ter as minhas aulas online, que, estranhamente, também tem sido muito mais produtivo para mim do que as aulas presenciais, né? Eu acho que, por eu ter mais tempo para estudar e me dedicar mais aos estudos, né? Fico menos cansada da rotina da faculdade, essas coisas, acaba sendo menos cansativo para mim, e eu acabo tendo mais disposição para estudar. Bom, eu acredito que, assim como a Mary Cuddy, né? Eu acredito que seja inspiração para muitas mulheres que trabalham nessa área. Eu acredito que eu, estudando, conseguindo tudo o que eu quero, eu posso, sim, incentivar outras mulheres também, sabe? Mostrar que elas também são capazes. Então, eu acho que é muito importante tocar nesse assunto de mulheres na ciência. Com certeza, vai impactar, não só na vida de quem é mais próximo de mim, sabe? que vai sentir aquela segurança de caramba, se ela pode fazer isso, eu também sou capaz. Mas eu acredito que algumas pessoas mais distantes também possam se sentir capacitadas. Confirma-se a crença de Giovanna, de Tainá e de tantas outras meninas mulheres de que o fazer científico é também um ofício de mulher. No ano passado, com o prospecto do avanço do coronavírus no país, o Brasil pôde conhecer Jaqueline Gós de Jesus, de 31 anos, uma jovem cientista biomédica baiana e negra que integrou a equipe de pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP, responsável pelo sequenciamento do genoma do vírus Sarkov-2. Esse feito foi alcançado em apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso da doença no Brasil. Assim como Jaqueline Gós, que foi revelada para o Brasil em meio à pandemia, quanto às Ildas, Tainá e José Lins, Iledinas, Catemaras, Lidins, Sônia, Jônia, Jônia e outras Jaquelines estão no seu fazer científico, esperando a oportunidade chegar. A ciência tem que ser cada vez mais coisa de mulher. A proposição dessa matéria é de Cíntia Rachel Pereira Lima e Júlio Coelho. Esse episódio foi roteirizado e narrado por mim, Cíntia Rachel Pereira Lima. A ilustração de capa foi feita por Raquel Batista. Edição sonora e montagem por Júlio Coelho. Edição de conteúdo por Júlio César de Mendonça Santos Filho. Supervisão de produção do podcast por Clara Ferraz. A articulação do projeto Enraizando o Antirracismo nas Favelas é de Tatiana Lima. Você também ouviu o diálogo editado do filme Estrelas Além do Tempo e um trecho da trilha sonora da música Jakarta Rindin, de Conrad Oudmonen. A música, tema e sons complementares deste podcast são do Bismarckx. Para mais coberturas, Acesse o site rionwatch.org.br Você vai encontrar textos, desenhos, vídeos e áudios que juntos dão uma visão detalhada, multidimensional e interseccional sobre o racismo e o antirracismo no Rio de Janeiro e em suas favelas. Siga também as nossas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio. Obrigada por me ouvir e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho